e aqui na boia do idô até ir apesar de mim a informação que começou mano porque acabou e também tirando sabor também tirando do cérebro do cérebro a manhã já mudei o título velho cresce o que tá pronto então cadê ele manda lá não consigo mandar vai tornar um comédia aquele carro a nossa gente é quinta né o eu vou mandar lá velho a ver se vai mandei lá chris até ele vir se chama ele já aperta pronto já pode deixar no esquema já pulei muro já há 10 horas rapaziada deixa o like aí doidão tamo junto e aí o Obrigado. 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 O que é que eu vi, filho? O que é que eu vi, filho? Ai, caiu. Por quê? E agora trabalhar, Cris? E Cris? Você trabalha de carteira assinada, não trabalha? Hum, berrou. Hã? Não, mas isso que é o perigo. Não, mas isso que eu vi. Oi. Então faz uma live, vamos ver. Pulei em central lá. Eu já volto. 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 Eu quase derrubi a panela da minha mãe Se eu já pulou tudo aqui embaixo Eu já sei Tá ruim pra deitar, Cris? Chegou nada Ele não vai vir pra cá hoje, não O cara aí Será que tem carne lá em cima? Se achar é uma XM8, avisa M60 Não, eu entendo que ele tá dando 200 Mas nada que quiser, já baixa e tá boa Hoje tá boa Eu joguei, eu joguei Só tudo que eu já tenho Até lá Tô com a pátria? Quanta gel você tem? Quanta gel você tem? Tá com quantos? Tá com duas? Fica aqui ó E eu jogando a coroa de dois no segundo andar eu acho Então É estoque então o que você tá falando Não, eu chamo de coroia normal Não, mas eu falo de estoque Bora vazar Bora aqui, bora dar daqui da rapazada Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto é nóis tropinha Divulga pra todos aí, tamo junto Não sei Não sei Não sei se inscreve no canal, tamo junto é nóis tropinha Aí, você viu? Tá aqui comigo Tô ligado 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 E� pô E aí Eu só dei peito, mano. Ave Maria, doido. Eu só dei peito, rapaziada. Você é doido? Tá bom, pra ti não, pelo menos. Quantos hectares? Tá uma porra. Tá uma porra. Beijo, garoto. Dá porra na terra. Olha o que bom, meu amor. Ai, meu cara. Oi. Porra. Tá uma porra. Bem-se... De boludo. Melhor educado Então Pô, vou trocar de roupa, Criss É, trocar de roupa. Não, só trocar a roupa mesmo. Do Carlinha. Deixa os caras trocando. Nossa, os caras estão aqui embaixo, estão aqui embaixo. Costa, Cris. Deita aí, costa. Quim comigo. Tira nele. Tá comigo. Boa. É, mas não tem. Tem 1.4x aqui. Tem 1.4x aí. Cuidado. Matou? Só derrubou? Cadê ele? Precisa pôr na torre. Cuidado aí. Cuidado aí, deve ter mais cara. Tem 1 só. Nem vi ninguém. Tem 1.4x. Tem 1.4x. Tem 1.4x. Tem 1.4x. Tem 1.4x. E, porra. A porra. A porra. Ninguém. Bala de ar aqui embaixo. Boa, boa, boa internet, filho da pê. Tô, dois. Eu vou subir lá. Oi? Focatão já, chupido. Não, eu acho que vou pegar pego, mas não, porque eu vou pegar a pego, mas como é que faz? Eu não, eu falei de xxxx. Um buxudo queimado, mano. Você é louco? Ai, putão. E hoje, eu não vi hoje, Chris. Ele morreu, né, aí o pai dele pegou pra ele sair, né, pra pegar o bagulho do pai dele. Aí tá, né, fui lá e eu dei buia com 13 kills. O pai tá jogando bem hoje também, só falta P40, só. Tô, abrigar 30. Tá com 120 bar desse MG, filho. Não tá? Não tá, tá bom, tô com 130. Não, eu só quero uma P40, mano. Dá um drop aqui, ó. Minha também, troca o sobe, desce. Lança. Não gastar as balas que eu tenho que treinar de... Não, eu tô tentando fazer isso, não cata nada não, viu. Tem bosta nenhuma também. O cara tá o quê? Se achar 129 também, eu vou treinar 129, mano. Treinar, cê volta, vou jogar. Eu tô tentando fazer isso, não... Tchau. 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 E aí E aí E aí funciona, cara. Eu deixo o número ímpar e par. Não gosto do número ímpar, mas não par. Não sei se dá pra continuar que ela não tá safe, né? Um só. Ok, não é isso, bro. Por que? A moça parou, Chris? Ela parou, a moça? Na ambulância que foi buscar você, tava doendo? Acho que tava doendo a clavícula, caramba. É mais dó do mesmo jeito. A moça, qual carro que é batendo você? Acho que a moça tinha dinheiro, não tinha? Ah, então tá suave, hein? Então tá suave. Isso é meio ruimzinho de duas alcas. Acho que não é o que eu penso, não. Melhor... Melhor você jogar com tontos, que tá jogando bem. Tá mais da buia, insano. Tá ligado, eu já vi. Não, velho. Agora é testar. Esse cara se tá matando de peito, viado. Esse cara aí gringo desse DVD, cuidado. Então, desse DVD aí tá matando só peito. Já matou uns pára assim, já. Deve tá pro pochino aqui, mano. Ai, achei. Vixe, eu vou segurar os caras, Cris. Notou? Outra aí embaixo. Olha o cara desse DVD só dando peito. Olha a ver, Maria. Tem que fazer, não, Cris. Tem cara lá na... É aquele cara desse DVD, ó. Que tava tirando lá na guarita, mano. Tá lá na guarita do cara desse DVD. Eu vou segurar os caras. Segura aí. Vamos lá. Pega negativo, C. Não, mas fica suave. Fica suave. Cuidado. Trilhão 81. Tá no gel, tá no gel. Matei um... Tem um aqui no gel aqui, ó. Comigo. Aquele cara aqui da peita desse DVD. Só, meu Deus. Vai tomar rush. Meu Deus. Eu dei muito capa nesse cara. Ele não caiu, doido. Não, tá certo, tá certo. Eu ia cair mesmo. Calma aí. Tá me curando, filho. Tô na doitinho. Não aberto algum. Tô indo. Tô indo. Ah, e tô meio. Não sei de onde. Pegar negativo, mano. Tô indo no C. Dá uma segurada. Tô indo no C. 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 VigILS da com G. Essa está com Gel, eu acho, hein? Esquentou a granada, eu acho. Mataio N deeply. capa nesse. Minhalo. Gel do Elton. Tá minhalo, Cris. Tá miado Se tiver como salvar, ajuda Miséra, mano Aquele cara lá que tava dando peito Joga o granado, joga o granado, joga o granado, então Ele errou o granado, ele vai ter que sair do cover A granada, Chris Ruxa nele Ele, ele, ó Ruxa nele, ruxa nele Eu vi ruxa nele, tá Ai, não fica cego, não Costa Agora Apeita, Zé Maria Ai, meu Ai, meu Ai, esse de trocar de roupa Doido Apeita, Zé Maria Apeita, Zé Maria Apeita, Zé Maria Apeita, Zé Maria Chris Oi Quem é a Duda Acho que foi umas 3 Nem sei Nem sei, acho que foi 3 1, 2, 2 Apeita, Zé Maria Eu tô com rama Devei, que foi 3 Que foi 3 2, 3 E 3 5 5 6 6 6 6 7 7 8 7 Não tô enxergando, tem isso lá em cima. Tô sem granada, senão eu jogava. Tomei no rei, tomei no rei, tem a granada, irmão. Já tô. Segura. Deu B1. Não, já matou, já matou. Já matou, já matou. O carro tá subindo, o carro tá subindo. Segura, segura. Não, detém o... Ai! Ah, tomei aqui, mano. Boa. Outro, 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 outro. Então, falei. Miseras, mano, o cara só me deu peito, mano. Ai, que cara nojento. Eu não vi que tinha dois, só vi um só lá na escada, lá que eu marquei ainda, olha aí. Tentei correr, mano, o cara estourou meu colete. Tentei correr. Olha aí. Tentei correr. Tentei correr, mano, o cara está sexta. Tentei correr. Tentei correr. V mieć! Vamos lá. 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 Amém. A barba não deixa ele falar agora, Cris. Um esquadra, rapaziada. Muito alto, muito alto, muito alto. Fala com o trem, bebê. Tem cara com vocês? Meu Deus, eu acho que alguém já morreu. Tira, Vi. Tira, Vinicius. Tomou trem, morrou na cara. Ai, pulei lá embaixo. Cara na direita, cara na direita, Vi. Deixa a minha gel, filho da rapariga. Obrigado. Tô zoando, parça. Só precisa deixar a minha gel mesmo onde tava. Você é aberto? Ó, vou trobar um bagulho aqui, ó. Vocês querem, ó. Não, vão aí não. Não, vou sim. De daí ele... Meu Deus. Cliquei. Eu não sei. Só sei que eu cliquei também. É, foi você que matou o praguento. Eu dei o maior tirão na cabeça desse cara. Eu dei um tiro ainda. Eu? Tá bom. Foi não, foi não. Dois tiros não. Dois tiros não. Quase roubo a minha arma ainda. Tá sem um bagulho, filho, né? Tá, ó. Já vi, já, filho. Já vi, já, filho. O dedo é tirão nenhum. Ah, meu Deus. Ah, mano. Os caras são muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim os caras, parça. Não deixa de finalizar não, mano. Meu Deus. Não salvo. Não salvo mais. Só isso que eu falo. Não salvo. Só isso que eu falo. Só isso que eu falo. Não tô falando, Tiago. Você tava longe. O Vinícius tava perto, parça. O Vinícius tava perto. Carrega o outro lugar, parça. Não tem que carrega o bagulho de carregar. Nossa, o Vinícius tava perto, parça. O cara tava aí. Tava parado. Vendo os caras matar eu, filho. Pra ele ver. Não tem que carrega o bagulho de carregar. 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 E aí Ai que miséria E aí fica vendo o whatsapp ainda Fica arrombado Tire Vai morrer na minha frente Eu também vou estar vendo o whatsapp E aí 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 Ou você joga Ou você entra no whatsapp Não é Não é coisa importante Se fosse sua mãe Eu guia Seu pai Eu não entenderia Aí você vai ver Pode parar É isso Lógico Quem quer aguentar perder Quem quer perder Quem quer perder Quem quer perder Não Não é questão de rush Ah Eu estou jogando em squad Não estou jogando Sole Nem doof Se estiver jogando Doof É outra coisa Tem essa Então Se eu estava em squad Não Eu estava em squad Diferente Não Eu estava em squad Estava em squad E se estava Vindo o whatsapp Olha ela sua E se ela está certo Tá bom Se a gente está certo E se ela está certo Não A mim pode nem ter um Deixa eu colocar esse bonezinho Fui não Não Ah não Fui a feia Não Deixa eu colocar esse aqui Nem Vem 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 Meu Deus, mano. 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 Puxou um em mim Dois em mim Já corri Amém que eu vou dar mais uma recuada Olha esse lado Olha esse lado aí Costa, 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 costa Vai ter que ruxar com isso Bora Capa nenhum Eu tenho os dois, eu tenho os caras descendo agora Também estou me curando Deu bom, deu bom, deu bom Calma aí Joga o picointe aí Joga rápido, joga rápido, joga rápido Tem cara aqui Quase deitei o marcado Ai, tomei aqui Tá aqui na gel preta Aqui cruz comigo Muito peito envolvido Ah, eu joguei todas as minhas coisas Por que eu joguei nada não Também estou com pouco Estou com só trinta Só também E aí E aí E aí E aí Achei mais trinta bala aqui Vou jogar uma aqui em cima, bem na escada Tá com quantos balas do CMG ainda? Opa Oh, me lembra de mudar de arma já? Vou falar de skin Tem mais trinta bala Bosta nenhuma, carta aqui ó, tem trinta bala, não tem bosta nenhuma Ai Tá com duas só, Fim Já tem não Tem nem mais gel ali, vem na verdade Tchau 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 Ah, meu Deus. O cara na direita, costa? Já vi, já vi. Nossa, dei dois capas lá, acho que não contou não. Ô Thiago, tomou capa e deitei. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Deve até que hora? Ah, meu Deus. Jogar até terminar live 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 Jogar Jogar até terminar live Jogar até terminar live Jogar 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 até terminar live Jogar até terminar live Jogar Jogar até terminar live Jogar Jogar até terminar live Jogar até terminar live Jogar Jogar já Jogar Jogar até terminar live Jogar Jogar até terminar live Jogar até terminar live Jogar até terminar live Jogar Jogar até terminar live Jogar já 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 Jogar já